OI Maraba Outro porras Porras do carro Te conternas? Não dá um milhão da ninguém aqui dentro A gente que oque Santo Um baratão tipo de como um lugar Isto não me lembrar um barato de vergonha Um barato de vergonha Mas acalhadas de vergonha. Eu vou pensar em que eu estou me enganxер. Eu não posso acreditar. Eu quero que eu fico em talidade.